Geraldo José, da Rede GN e também da Rádio AM de Juazeiro. Boa tarde, governador Rui Costa. Boa tarde, amigos radialistas e jornalistas de todo o estado da Bahia. Aqui, Geraldo José, da Rede GN e da Rádio Juazeiro. A pergunta, governador, diz respeito exatamente ao crescimento dos casos notificados da Covid-19 na região norte e, consequentemente, a superlotação dos hospitais. O secretário de Saúde de Juazeiro, Fernando Costa, esteve esta semana em Salvador na tentativa exatamente de conseguir novos leitos para Juazeiro e também para a Rede Peba, que atende cerca de 53 municípios do norte do estado e também do sertão de Pernambuco. A pergunta é exatamente esta. Qual a probabilidade do governo do estado atender Juazeiro na sua reivindicação de novos leitos? Boa tarde. Geraldo, boa tarde. Nós estamos, evidentemente, dispostos e decididos a abrir novos leitos em todas as regiões da Bahia. Basta que tenhamos as condições objetivas para isso e o elemento de maior dificuldade é a formação de equipes médicas. Fechar o plantão sete dias por semana, 24 horas por dia, não só a dificuldade da Bahia, a dificuldade do Brasil inteiro, mas no Nordeste da Bahia essa dificuldade é maior, porque aqui nós temos uma proporção de médico por habitantes, uma das mais baixas do Brasil. Mas, em relação ao Norte, a Juazeiro, dado essa crise aguda que estamos passando, duas regiões, nesse momento, estão com taxas menores. É o Oeste da Bahia, região Oeste, e a região Norte. São as duas regiões que estão com taxas menores. Nós temos o restante do estado com uma situação muito mais crítica, especialmente a região metropolitana, o Sul e o Extremo Sul, estão numa situação gravíssima. Mas, onde nós estamos conseguindo ter infraestrutura e, principalmente, mobilizar a equipe, nós temos interesse, sim, de abrir novos leitos. Tontos.